e Programa Café Caipira Oferecimento Café Pantaneiro O Verdadeiramente Raiz Erva Mate Tereré Castelhana Podium Veículos nove 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 meia dois sete sete zero dois Mexicana Boots Casa do Peão e Casa do Ginete e Paraná Produtos Agropecuários três meia oito dois sete dois zero dois Olá bom dia sejam todos muito bem-vindos estamos começando graças ao bom Deus mais uma edição do nosso programa Café Caipira aqui pelo nosso canal no YouTube ó já ia falar TV Mato Grosso TV Assembleia tô fora de lá faz hora TV Cuiabá mas um abraço aí a toda a galera da TV Cuiabá TV Mato Grosso TV Assembleia mas nós estamos por aqui agora pelo nosso canal no YouTube agradeço a sua companhia o carinho da sua audiência pelas nossas principais plataformas digitais é Cuiabazão velho tá calor menino Ave Maria nós estamos aqui mais uma vez no Clube Mangueiras para gravarmos o nosso programa aqui em Varzagrande trago hoje em especial um amigo de longa data já teve aqui né no nosso programa alguns anos atrás em um novo pro em um outro projeto e agora a gente vai estar falando desse novo projeto que o meu amigo tio Luiz né a gente especialmente resolveu gravar aqui com ele aproveitar a visita né que ele tá aqui por Cuiabá e não perder a oportunidade da gente bater um papo né colocar a conversa em ordem convido vocês a estarem conhecendo a nossa história o nosso trabalho acesse lá www.programacafecaipira.com.br por lá interagindo conosco através do nosso mural de recados e através das nossas principais redes sociais twitter facebook instagram skype pesquisando o programa café caipira sejam todos muito bem-vindos eu vou fazer um breve intervalo comercial voltamos em dois minutinhos não saia daí ah claro convido vocês acessarem lá www.programacafecaipira.com.br por lá interagindo sempre conosco através das principais redes sociais mais do nosso canal no youtube vá lá também chama sua atenção para no youtube clique ativa sininho se inscreva por lá e sejam todos bem-vindos eu vou fazer um breve intervalo voltamos em dois minutinhos não saia daí volto já casa do ginete chapéus bonés botas botinas camisas camisetas artigos para montarias e acessões em geral casa do ginete avenida tenente coronel duarte duzentos e cinquenta e seis centro de Cuiabá telefone três três dois dois quatro oito meia oito três três dois dois quatro oito meia oito casa do ginete naquele momento especial para um café você não vai se deixar levar por qualquer marca escolha o café de origem superior e produzido no sul do estado de minas gerais o café pantaneiro tem sabor único e marcante café pantaneiro o verdadeiramente raiz casa do peão chapéus bonés botas botinas camisas camisetas artigos para montarias e acessórios em geral casa do peão avenida tenente coronel duarte duzentos e quinze centro de Cuiabá telefone três meia dois quatro cinquenta e cinco treze três meia dois quatro cinquenta e cinco treze casa do peão é isso aí estamos de volta rapidamente nosso intervalo comercial nosso muito obrigado a você pela companhia e o carinho da sua audiência estamos aqui novamente Clube Mangueiras em Varza Grande agradecer a toda a diretoria do Clube Mangueiras que nos deixa muita vontade para estarmos gravando aqui o nosso programa em nome do seu Almir toda a família nosso carinho nosso respeito e muito obrigado mais uma vez né estamos aqui né de novo novamente gravando aqui nosso programa e hoje especialmente eu tinha gravado o anterior falei que a gente só voltava após as eleições mas eu fui obrigado fui arrastado mentira tô brincando a gente tá aproveitando a oportunidade um amigo de longa data aqui botar prosa em dia aqui e a gente não pode perder nessas oportunidades que a gente tem né a pessoa que a gente gosta bastante e a família dele também é recíproco né da amizade o carinho com um dos vossas famílias né entre as nossas tem muitas histórias e claro a gente vai falar um pouquinho delas aqui também tô falando do meu amigo tio Luiz e aí meu jovem não tá gravando bom dia bom dia bom dia meu povo tudo bem com vocês cachorrão mais uma vez fortalecendo a nossa amizade sempre né nunca 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 me negou um pedido alguns mas exageram pra falar acho que foi a de cheque e obrigado cara mais uma vez abrir esse espaço pra nós aí eu que venho de alguma carreira já um pouco perregada daqui dali tropicano e aí agora estamos com um formato diferente aí um formato solo e aí eu falei cara eu já eu vou eu vou em cuiabá eu preciso ir lá no cachorrão pediu o homem tá aqui já foi me atender obrigado mais uma vez a gente a gente ia dar uma pausa nas gravações e vamos né efetivamente né até por conta da nossa pré-candidatura vereador por cuiabá então não é nem pela aqui pela internet a gente é liberado a trabalhar né mas como é que trabalha tem que tá na correria né não tem como né então a gente vai dar uma pausa realmente durante o começo já da pré-campanha depois depois por conta da legislação eleitoral mesmo da correria mas enfim mas é um acaso especial né você ligou falei não vamos embora aí nega nega pra ver mas é legal contra os podres só na chantagem só na chantagem é bom cara você é de casa né não precisa nem falar pra quem já nos acompanha algum tempo sabe que você já teve com né de Luiz e Vinícius né isso é uma formação bacana Vinícius inclusive quero mandar um abraço pra ele pro Marcos a Marília também o Vinícius agora foi foi pai pela terceira vez recente agora tá na televisão o homem já quarentena tá dando frutos o homem já tem que capar ele porque o homem tá deixando a quarentena e já fez mais uma menininha linda e um abraço pros filhos dele também que é um homem de paixão e o Vinícius o Vinícius tem um eu sempre falo ele nunca vai parar de cantar porque ele é um talento assim na época meu sobrinho na época da minha família mas ele tem um time de voz diferenciada eu sou apaixonado na voz dele e ele mesmo falou cara é difícil né de nossa a nossa família todo mundo tem uma veia musical muito grossa então é difícil até esses dias eu tava ali quando eu cheguei de Goiânia eu fui ver ele e aí já viu né juntou os dois já as modas acontecem chegou um com a pórvara outro com o xiqueiro bom mano a gente vai bater um papo bem tranquilo aqui né eu já vou adiantar o serviço né ele chegou aqui o povo não deixou limpar e tá meio rouco né segundo aí vamos agora vai ser a prova de fogo vocês vai desculpando aí se por um acaso vocês vêem uma roupidão trem mas o clima tá muito seco essa época em Cuiabá tá complicado é clima de deserto mesmo e se não cuidar fica rouco mesmo é complicado cara em Goiânia também tá diferente não viu e aqui é a época né é a época do ano né mas não tem problema pega umas modas mais baixas assim de boa eu a hora que eu começo a empolgar também não vai rouco mesmo vamos ver né você nem cantar umas 80 modas não pode ser só umas 15 banda baile bora de moda então vamos lá chega lá em Goiânia a gente gosta demais os nossos uma das nossas inspirações Leandro Leonardo bora fazer aqui tomara que vocês gostem obrigado aí pela audiência de vocês vamos lá bora mais ou menos assim sabe quanto tempo eu não te vejo cada vez você tão longe mas eu gosto de você sabe eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil não esqueça não de se dar sem receber só você só você que me ilumina meu pequeno talismã como é doce essa rotina de te amar toda manhã nos momentos mais difíceis você é o meu divã mas seu amor não tem segredo sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos em casa quem sabe vai cantar assim bem faz saudade diz pra ela diz pra ela diz pra ela aparecer vai saudade ver se troca a minha solidão por ela pra valer o meu dever pode me dar outra já tá no gatilho aqui já já que nós tá no Leandro Leonardo mais ou menos assim chuva no telhado vento no portão e eu aqui com o cachorrão que é isso aí terremoto vejo a janela tá frio nosso quarto e eu aqui sem os seus abraços doido doido pra sentir seu cheiro doido pra sentir seu gosto pouco pra matar seus beijos matar a saudade esse meu desejo esse não demora muito coração tá reclamando traz de volta meu carinho eu tô aqui sozinho eu tô te esperando quando você chegar tira essa roupa molhada quero ser a tua e o seu cobertor quando você chegar e a saudade sair vai tropejar vai cair um temporal de amor um temporal de amor oh yes oh yes hora dessa umas modas dessas ai ai só o tereré pra dar conta cês acham que nós somos fracos? é brilho de natal o que rapaz? tudo cheio de bolinha meu pé de maga aí ó o cenário nosso aqui é natural rapaz não tem dessa não burro de bolinha né isso é pior que começar a madurar sentar aqui de baixo ainda bem que ainda bem que não tá ventando tomar uma cocada dessa na orelha uma hora dentro do campeonato depois de velho semana que vem já dá pra sentar com um pouquinho de sal aqui e comer meio de veja pra quem tem pressão baixa vai ser um prato cheio né meu amigo vamos lá vamos botar um pouquinho a prosa em dia a prosa em dia primeiro né a satisfação de você estar aqui com nós e a questão que você falou no começo e é verdade conforme a gente tinha falado que nessa questão da pausa às vezes você ligou foi na hora não tem preguiça jamais de trabalhar ainda mais no contexto né faz muito tempo que a gente não se vê pois é rapaz na verdade aquela vez você veio até uns 2 pra 3 anos eu acho né 3 anos eu fiz o projeto de Luiz Vinicius nasceu em 2017 gravamos em Goiânia um DVD né subimos pro Nordeste pra poder trabalhar e em 2018 isso e aí mas aquela vez nós gravamos acho que foi antes do DVD foi antes foi em 2017 isso mesmo aí acho que foi a última vez nós nos encontramos e aí assim né e a oportunidade e a gente tem a liberdade né porque literalmente aqui né a gente tem a sopra e come a farofa tudo junto né tudo ok bate-se até e corre pra cabecear é o único as vezes assim que a gente depende né de alguma coisa é o espaço graças a Deus a gente tem liberdade falar nisso um belo espaço parabéns aí pro pessoal da casa só avisar o pessoal que tá queimando a carne aí dá uma olhada chegou o cheiro aqui viu gente chegou o cheiro aqui pode olhar aí é mas enfim de prontidão aceitei né pra gente tá gravando aqui muito obrigado cara a gente você questionou né logo pela manhã a questão da voz da voz tá mais cansada mas a gente também já é calejado também né já sabe né relaxa que de tarde você vai tá um pouco melhor eu fiquei um pouco apavorado porque moço eu acordei trancado mesmo tô até um pouco meio rouco ainda porque a gente chega os amigos começam né vô vem aqui em casa tal e já não nega claro além de querer rever os amigos e pra cantar umas modas também a gente gosta demais aí eu acordei meio rouco e falei cachorrão do céu e agora dá aquela roncada boiadeira durante a noite eu não tenho garganta que aguenta seca demais mas e o tempo também né não contribuiu e só bem hidratando e quando você falou eu falei não mas é tranquilo até a tarde você vai tá firme só não falar muito pela manhã aí tá fiquei meio calejado quietinho igual neném cagado é porque é porque como a gente trabalha a rádio madrugada há muito tempo né e por essa época essa questão de trasmático né isso então essa questão de tanto durmo de boca aberta respira muito pela boca né então isso é normal por esse período então eu trabalho madrugada então quantas madrugadas a gente entra no ar quatro horas da manhã chega com a voz sentidona assim depois de um uns quarenta minutos bebendo uma água ali conversando né no microfone com né falando com o público vai aquecendo vai aquecendo enfim vai limpando a serpentina né mas bom enfim muito obrigado de você tá aqui tô muito feliz eu que agradeço um abraço né a sua grande família né porque a minha também é grande então é grande se for pra falar dos familiares aqui nós não gravo o programa não não dá conta não né tem gente tem que fazer o especial de luz é só pra vocês entenderem gente eu sou caçula de onze irmãos aí você já tira a base eu tenho sobrinhos meus o Joaquim tá com se eu não me engano o Joaquim já passou dos cinquenta tá velho e menino você conhece o Joaquim o Joaquim o Vanessa um abraço pra eles também demais amo de paixão as meninas dele e aí eu sou caçula de onze irmãos então a minha família eu nem sei dizer quantos sobrinhos eu tenho sobrinhos filhos de sobrinhos que consequentemente são meus sobrinhos também né a minha família também não é diferente minha mãe é penúltima de dezoito e aí ela tá com setenta e um então tem neto do meu tio mais velho que é dois anos mais velho que eu tem quarenta e quatro então você imagina aí bateu eu aí bateu eu nem não me nem não me perdeu neto dois anos como que é? neto do meu tio mais velho que é mais velho que você mais velho que eu nunca vi isso tá invertendo a estrada aí é o trem é comprido caramba bicho mas enfim cara é muito bom a gente trabalhou junto pra quem não sabe a gente trabalhou por um período a gente fez uma amizade lá primeiro e a gente trabalhou por um período lá com o Fabrício Fernando tem histórias horríveis né e muitas boas falar nisso manda um abraço pra eles né claro com certeza então lá em São José de Rio Preto o Fabrício Fernando que são são meus irmãos eu peço benção pro senhor Olímpio e o Fernando e o Fabrício também pedem benção pros meus pais tanto amizade que virou uma irmandade é verdade e com você a mesma coisa naquela época nossa eu fui produtor do Fabrício Fernando eu comecei a entrar na música profissionalmente profissionalmente por produção por aí e aí por a família assim tem uma veia musical bem grossa assim e um ouvido mais apurado e aí eu comecei a praticar em casa e naquela época lá eu nunca imaginava que eu ia mexer com gravar DVD trabalhar com música passou tanta raiva nos bastidores meu Deus do céu aquele monzão preto com taça aquele monzão existe ainda existe tá com o primo meu o Ivan tá lá em São Lourenço de Fátima com placa amarela não ainda e não já mudou mas diz que não vem de jeito nenhum e tá do mesmo jeito aquele monzão vou falar pra vocês até os vazamentos de óleo é o mesmo o guerreiro hein rapaz nós já fazia em torneio mas saia de gente só pra vocês entenderem uma das histórias nós saia de Cuiabá pra poder ir fazer Jaciara Santa Elvira Rondonó Pedra Preta tudo de Monza dois violão no porta o porta-maladeira era uma mãe cabia violão e parteira né é é o Fabrício deitado atrás dele com aquelas pernas dele que é maior que ele e o Fernando roncando do meu lado e eu torando o pau no monza monzão é eu tenho saudade mas só disso só porque o restante nós reclamava né é mas era bom bicho vamos lá amigão claro as coisas né tão acontecendo pelo mundo afora essa doença maldita esse vírus né doença não o vírus né é um período muito complicado o vírus maldito veio de longe e a gente torce meu particularmente torço demais da forma como chegou que vai embora mas já tá demorando muito né mas enfim essas vacinas que não chega mas aqui por Mato Grosso as coisas pelo menos por agora quando nós estamos gravando nesse exato momento tão ficando melhores menos piores podemos dizer assim as coisas tão mais mais menos perturbador né as vagas de UTI tá aumentando graças a Deus o contágio tá diminuindo então a gente força pra que isso gradativamente vá assumindo até exatamente até vinha a bendita vacina em Goiânia em Goiânia eu resido em Goiânia hoje e lá também cara agora que começou nós começamos a ver aquela luz no fim do túnel porque a saúde pública não só em Goiânia não só aqui o Brasil inteiro é complicado né e aí devido a esse período esse vírus aí maldito que chegou pra poder levar tantas pessoas né que a gente ama eu mesmo conheço muitas pessoas que infelizmente nós perdemos por causa disso e isso no modo geral resolveu pra acordar as pessoas acham que agora nós vamos ter um mundo até um assim melhor né bem diferente melhor devido a essa lição que nós estamos fazendo agora melhorando né aprender com o novo normal aí as pessoas botar na balança essa coisa da do fique em casa aí pra quem né pra quem eu não vamos generalizar porque tem muita gente que fala fique em casa mas não vou entrar no contexto mas eu tô eu quero entrar no contexto de questão família né isso as pessoas estarem mais próximas dos seus filhos os pais né tem filho tem filhos que não tinha que não conhecia a intimidade do pai né bicho eu mesmo lá em Goiânia tenho amigos que cara me aproximei parecia que não parecia que nem era meu pai e hoje o cara tá ele tá muito mais família o pai tá muito mais pai perto da pessoa porque tinha correria de trabalho quando tava perto era no celular não era por maldade é exatamente uma coisa que foi a questão cultural né da família foi criando outros caminhos isso né parece que teve que vir isso aí pra zerar tudo isso resetar né resetou aquele lance familiar então peraí isso aqui que é a riqueza nossa hoje porque esse mundo conforme vai modernizando a gente vai ficando mais vamos dizer assim vou usar uma palavra uma ganância maior pra bens materiais e esse eu enxergo isso o lado bom desse contágio desse período aí desses vírus que veio o lado bom pra mim quebrou muita vaidade de muitas pessoas né exatamente cara eu mesmo eu fiz algumas lives no meu canal do youtube e teve pessoas que eu nem esperava que me ajudou e que eu nem tinha tanta intimidade assim né de amizade assim me ajudou porque caiu essa ficha falou assim não vamos ajudar né porque a nossa classe é a primeira que parou e a última que vai voltar a última que vai voltar então nós tivemos que nos reinventar em lives e não só eu mas eu tenho equipe em Goiânia eu tenho músicos eu tenho produtor que dependem né nós dependemos do show business nós dependemos da noite e aí nós tivemos que nos reinventar da live e as lives abriu um caminho que nem eu sabia que eu tinha com certas pessoas porque resolveu me ajudar porque os cara deu aquela ligada falou cara e vai que amanhã depois assim no modo geral os cara pensava assim sim vai que amanhã depois eu dou um piripaque aí dinheiro vai ficar pra quem né aí resolve ajudar a gente e as coisas começam a acontecer mas falando em eventos né como vai ficar registrado nos anais do youtube programa café caipi pira quem quiser contratar o tio luiz aí nem que seja passão a carne exatamente aí eu acendo o fogo se essa pode na hora que acabar a hora que acabar vai fazer umas resenhas gente e aí vocês podem contratar a gente vai nós temos vários formatos que a gente trabalha a gente trabalha acústico semi acústico banda vai do bordo freguês leva até margarina desce de helicóptero igual a asa branca do jeito que quiser desce de helicóptero igual a asa branca pode chamar eu nas redes sociais tanto no meu instagram como no meu facebook e quiser falar é 65 né eu trabalho eu nunca deixei de trabalhar o 65 até então por contratantes que eu tenho muito muito contato que é ligado a esse 65 depois que essas operadoras também abriram o leque questão do não tem mais negócio de deslocamento hoje é tudo bem em goiânia eu tenho um 62 mil em goiânia e tenho que eu uso só pra whatsapp e tem um 65 que é a minha linha pessoal então faz tudo da estrela esse é e você não tem como desvincular dele que é o 65 9 9 9 9 5 9 7 8 12 65 9 9 5 9 7 8 12 fala direto comigo não tem empresário ainda bom se vocês quiserem contratar na verdade aproveitar o gancho e passar um tutorial pra vocês aí não sei nem pra que câmera que eu olho que a nossa produtora é muito grande é diferença de vendedor pra empresário gente vendedor já a palavra vendedor empresário empresário não é aquele cara que fala assim corta o seu topete aí não não tem nada disso aí não empresário é o seguinte o cara tem 2 milhão investiu tá beleza bateu o retorno deu o retorno deu não deu meu irmão enfia o dedo no nariz sai partido pega descendo que não foi dessa vez exatamente isso é empresário investidor empresário aí pra falar assim é porque o pessoal confunde muito né isso empresário ó você tem que tocar tal música não gostei do seu repertório olha com esse tênis aí porque não eu costumo dizer nós somos um produto nós somos igual uma cerveja na partilheira você tem que ter embalagem você tem que ter o conteúdo que é o nosso talento você tem que ser como eu falo você tem que estar na partilheira pra poder vender você tem que ser um produto na internet nas redes sociais sim você tem que ter o seu material o cartão de visita é o meu material então o empresário ele tem ele tem se ele querer partir pra esse ramo ele tem que fazer isso acontecer esse produto ficar na partilheira o vendedor de show o vendedor o contratante o cara que contrata um exemplo há várias histórias você é do ramo também você sabe disso há várias histórias de Bruno Marrone de Fernando Sorocaba Marcos e Bellucci Marcos e Bellucci os caras venderem datas antecipadas a vendedores de shows que aposta que aquilo vai virar um talento e de fato virou e os caras ganham dinheiro todo mundo ganha dinheiro né então eu compra 10 datas por 20 lá pra frente as 10 datas por 80 cada uma cada uma aí você imagina em uma data que ele vende ele tira o investimento que ele fez lá atrás então nós também trabalhamos nessa linha eu mesmo vou fazer eu tô criando meu material agora solo dessa nova formação que eu tô vindo desse projeto novo já pensando no ano que vem isso esse ano tá um ano muito atípico né velho porque devido a essa pandemia né e as coisas estavam acontecendo lá em Goiânia inclusive assim eu tenho eu até falei que não tem empresários mas eu tenho dois parceiros que eles até falam assim tipo pode titular como empresários que eu quero até mandar um abraço pra eles que é o João Vitor e o Edjalma e o Edjalma mas pro meu lado tá de boa? tá de boa bom que é a vitamina D mas pega o Edjalma e o João Vitor lá do quiosco de Obibrama do Aparecida Shopping eles se titulam assim os meus empresários mas eles mesmos nós vamos abrir o caminho pra você tanto financeiramente quanto na gerenciamento da sua carreira e eles resolveram fazer isso na minha última live que eu fiz e eu recebi até foi a notícia de última hora assim me emocionei e tal porque não é porque eu como diz o outro eu não afino pra ninguém eu sei que do que eu sou capaz do que eu posso alcançar e pessoas acreditam em mim nisso a galera tava falando isso agora né as vezes cara a gente tá tão cabisbaixo assim e principalmente nesse período que a gente fica assim meio chateado e tal mas tem pessoas que apostam na gente que nem a gente não sabe é porque a gente trabalha no entretenimento a questão musical cultura entretenimento isso envolve todo mundo viu gente não é só quem canta não é o garçom é a cozinheira é quem lava os pratos do restaurante se inclui todo mundo né quem faz o docinho quem serve o almoço adianta tudo isso aí então nesse contexto aí pra todos nós o trem arrochou de um tanto e que realmente fomos o primeiro a parar e seremos os últimos a voltar então as pessoas vão se reinventando mas quem disse que todo mundo vai largar ou não vai largar é difícil largar mas só que o seguinte vai se reinventar até voltar vai demorar um pouquinho vai mas vai voltar vai voltar legal com algumas diferenças né mas mas vai voltar inclusive né conversamos muito sobre isso aí esse retorno vai ser um retorno gradual e limitado eu acredito que aqueles grandes eventos de 20, 30 mil pessoas isso aí você esquece é isso aí virou lenda vai ser lá pro segundo semestre é do ano que vem mas esse período veio também pra dar uma peneirada em muito artista não desmerecendo o trabalho de ninguém mas tem muito negro aí também que até lá em Goiânia não é fala tá roubando cachê tem uns ladrão de cachê lá em Goiânia rapaz e negro que ganha dinheiro pra caramba e e assim não volto a dizer não desmerecendo o talento dele mas eu sei que eu me eu consigo me destacar um pouco a mais ali então isso que anima a gente de pessoas que acreditam no meu trabalho de pessoas que acreditam no meu talento e do mercado também então assim eu não tive nenhum projeto meu solo ainda então eu como diz o outro essa é a cartada que eu vou dar eu tava até falando mais cedo que conforme a idade vai chegando se você desentender com alguém é com você mesmo pois é agora não tem agora a desculpa não tem desculpa ah mas o parceiro não quer ensaiar não sei o que não agora é comigo mesmo não é a toa que hoje eu vivo só da música mesmo é full time eu respiro música eu componho componho também tem uma história em composições vai falar sobre isso depois isso então assim a minha vida é música eu aposto acredito que eu vou alcançar o estrelato e até então tem pessoas que acreditam em mim até às vezes até mais que eu porque a gente tá desanimado pô sacode a poeira aí vambora velho tô com você aqui me dá as mãos e assim então a vida da gente é essa é uma aposta como você falou um empresário que investe 2 milhões é ele tem que lógico ele tem que ter uma base uma segurança que ele tá investindo em algo que vale sim só que às vezes não pode vir como qualquer outro investimento como qualquer outra empresa mas falando isso deixa eu só fazer um comentário cê viu acho que ele tava roco mas eu tô roco roco é pra cantar pra falar tá beleza é tô falando mais que papagaio de pirata vamos ver moda mano bora bora essa moda aqui que eu vou fazer inclusive quero mandar um abraço é composição minha e dos meus amigos Matheus Dourado e Léo Júnior lá de Goiânia inclusive essa moda eu vou gravar ela certo que é uma modinha é uma moda assim do momento né sim claro e eu tive a felicidade de compor com o Léo e com o Mateuzinho inclusive quero mandar um abração pro Léo e que montou uma dupla agora vamos ter oportunidade vou trazer eles aqui em Mato Grosso sim Léo e Cadu um abraço pra vocês os meninos cantam demais compõe, escreve absurdamente e eu tenho certeza que vai dar certo Léo e Cadu um abraço, um beijo pra vocês essa moda chama Mesa 9 do Bar sabe aquele boteco sempre tem um caboclo sentado? a mesa 12 essa é a 9 é é quase do lado ai mas tem aquele caboclo sentado pensando na vida lembrando o que aconteceu mais ou menos assim espero que todos vocês gostem Mesa 9 do Bar vamos lá na mesa 9 do Bar tem um cara sentado com um copo vazio debruçado na mesa paralisado lembrando de tudo que ele já sofreu muito prazer esse cara sou eu vim pra cá sofreu na minha cama não dá resolvi esfriar a cabeça vim tomar cachaça só não esperava ter que encontrar ela com outro cara no mesmo bar ai o peito aperta ai o vício volta ai 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 o coração congela pela falta dela vou tem que descontar tudo num copo ai o peito aperta ai 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 o vício volta ai 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 o coração congela pela falta dela �ato vou tem que descontar tudo num copo ollhhh Tudo no copo Na mesa nove do bar tem um cara sentado Com o copo vazio debruçado na mesa paralisado Lembrando de tudo que ele já sofreu Muito prazer, esse cara sou eu Vim pra cá, sofrendo a minha cama não dá Resolvi esfriar a cabeça, vim tomar cachaça Só não esperar, aí dói viu Só encontrar, tinha um mundo de barco aí a mulher foi no mesmo bar Aí o peito aperta Aí o vício volta O coração congela pela falta dela Vou ter que descontar tudo no copo Aí o peito aperta Aí o vício volta Aí o coração congela Pela falta dela Vou ter que descontar tudo no copo Tudo no copo Mesa nove do bar Bom também A gente vai fazer um breve intervalo, voltamos em dois minutinhos Não saia daí, volta já Casa do Peão Casa do Peão Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessórios em geral Casa do Peão Avenida Tenente Brunel Duarte, duzentos e quinze Centro de Cuiabá Telefone três meia dois quatro cinquenta e cinco treze Três meia dois quatro cinquenta e cinco treze Casa do Peão Naquele momento especial para um café Você não vai se deixar levar por qualquer marca Escolha o café de origem superior E produzido no sul do estado de Minas Gerais O café pantaneiro tem sabor único e marcante Café pantaneiro O verdadeiramente raiz Casa do Ginete Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessórios em geral Casa do Ginete Avenida Tenente Brunel Duarte, duzentos e cinquenta e seis Centro de Cuiabá Telefone três três dois dois quatro oito meia oito Três três dois dois quatro oito meia oito Casa do Ginete É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial Nossa, muito obrigado a você pela companhia O carinho da sua audiência Esse é o nosso programa Café Caipira Com muito orgulho e satisfação E a gente por rádio de segunda a sexta das quatro Às cinco e meia da manhã Por esse período agora Começa aí Pela seguida a legislação eleitoral Quem está por lá Tocando o programa adiante É o meu querido amigo Guilherme Fonseca A gente se afasta aí por conta da legislação eleitoral Mas nosso amigo Guilherme Fonseca segue por lá E por aqui pela internet A gente gravando esse material aqui Especial Meu amigo Tio Luiz Nossa Deu até amenizada no sol aí É, mandamos ligar, né É, o Teleré ficou mais doce Amigão, é muito bom ter você aqui Vamos falar agora Aproveitar esse bloco Já que a gente falou muito, né Nesse primeiro bloco Das nossas histórias, né Mas vamos falar um pouquinho Dessa questão composição, né Sim Que também é uma coisa que aconteceu naturalmente, né É, cara A gente Eu Eu de pequeno Eu tinha Escrevi algumas coisinhas Mas nada pensando em música E aí quando eu Eu fui pra Goiânia em 2009 Que eu decidi trabalhar profissionalmente com música Montei algumas duplas lá E Aí a gente vai se envolver, né Envolver em algumas rodas de composição Com os compositores de Goiânia Desculpa te interromper Mas só pra aproveitar o ganho Senão depois eu vou acabar esquecendo Essa questão de Olha aí, viu Caiu Caiu uma bolinha da árvore de Natal aí Pelo amor de Deus Olha, mas pra lá, tá É Essa coisa de Porque a sua família, né Da cidade lá É Eitoraí Eitoraí Interior de Goiás Mas você reside em Goiânia ali Tem a cidade satélites e tal A cidade satélites Tô com fome e comi uma letra aí Enfim É Mas o que eu acho interessante Quando você foi pra lá Você teve Você tem uma vida sua aqui em Mato Grosso Sim Não só em Rodonópolis Que boa parte da sua família É É É É É É É Porque você já gosta de música E você foi com essa vertente De trabalhar música Então sem querer forçar uma barra Espero que quem esteja assistindo esteja me entendendo E você já me entendeu Eu já entendi Você chegou nas pessoas certas No momento certo Falou com a pessoa certa Se a pessoa não era aquela certa Sai daqui Pô lá E vou aqui E pronto Acabou Sem forçar a situação Sem forçar a barra Sem puxar saco de ninguém Sem puxar tapete Nem pisar no orelha de ninguém É igual eu falo com a Jo O treino tem que andar Às vezes Às vezes não Em tudo cara Tem que andar meio sozinho Se você Se você Investe em uma empresa Você faz o investimento Depois ela tem que voltar Esse investimento pra você Ou seja Ela tem que se andar Ela tem que se virar sozinha E quando você foi pra lá Né Você falando Natural Da composição Foi um período Que era na moda Ainda até um pouquinho Ainda até um pouquinho É 28 pessoas fazendo uma música É Não, não Você chegou nessa época Eu cheguei nessa época E Aliás Eu sempre costumo dizer As minhas músicas Começaram a entrar Com artista Grande Artista consagrado Através desse contexto Através dessa galera Porque Cara Eu tinha aquele negócio Não As minhas músicas são minhas Eu não vou Abrir pra compositor Porque É eu que fiz E tal E é tão complicado É a mesma coisa que um filho Seu filho Seu você vai lá E veste ele Aí chega um cara Fala assim Não, tira essa camisa dele Põe outra Você fica Putz Mas será Que vai Aí quando eu abri Pra isso Que eu comecei a encaixar Algumas músicas Com artistas consagrados E aí eu abri a minha cabeça Pra esse comércio Foi quando começou Assim A minha habilidade Pra compor Aumentou O meu meio Em Goiânia Ao abrir inúmeras portas Que graças a Deus Tenho aberto até hoje E melhorou muito A minha carreira Tanto de compositor Como de intérprete também Então aí eu abri Essa mente E aí começou a acontecer Mais as coisas Mas Até Mas conforme eu disse Sem forçação de barra Sem É natural Isso aí não adianta A música vende Porque ela é boa Escutar E não adianta Igual eu tenho músicas também Que a gente não grita na gaveta Porque nós compomos Não é que a gente acerta toda vez A gente mais erra do que acerta E aí as coisas Eu consegui Tive a felicidade De compor algumas músicas Que entrou Pra artistas como Bruno Marrone O saudoso Cristiano Araújo Gravou o Barabere Que é minha De composição Do Bruno Camacho E aí O Carreiro Capataz Gravou com o Marcos Ibellucci Uma outra música É minha também E inclusive O Carreiro Capataz Manda um abraço pra ele Que é da nossa terra Aqui também E o Carreiro Sim Que estão fazendo O sucesso deles Em São Paulo Sempre carrega O nome da gente junto Então assim Eu tive essa felicidade De encaixar essas músicas Depois que eu abri a minha mente Só que Foi o que você falou É algo meio Natural Tem que andar sozinho Não adianta eu forçar a barra Tem gente que força a barra Lá e fecha a porta Eu fui entrando É o que eu falei em off Em vez de você criar Empatia Você criou antipatia Exatamente É no contexto Eu não me imagino Hoje eu com 44 anos de idade Eu comecei na música Com 12 Com 13 Eu era profissional De música Tocando Naquela época podia Hoje não O pai vai preso Mas assim Então assim Não tem pra onde correr Minha vida inteira Não tem pra onde correr Eu não Tudo que O meu Claro A gente tem acesso A todos os meios Da sociedade Vamos dizer assim Mas o cerne Do contexto Da minha história Cachorrão É musical As principais pessoas Que passaram na minha vida Dentro da minha vida Que não são amigos De infância Que contam no dedo Os meia dúzia São pessoas São pessoas da música E você sabe disso A gente se aproximou Indiretamente Por conta de música E hoje Estamos aqui Somos amigos Somos irmãos Mas o que aproximou A gente foi a música Foi a música Então não tem como Não tem Eu falar pra mim Eu vou Mais pra frente Eu não vou parar Enquanto a gente Puder fazer isso É Eu já falei isso Várias vezes E vou falar mais uma vez Que a época Quando eu parei de tocar Eu parei de tocar Porque eu queria Parei de tocar E não sabia como Infelizmente Foi de uma forma Que eu não queria Que acontecesse Mas aconteceu Foi um acidente de carro Foi um acidente que você teve E ali foi E aí foi o convite De eu fazer o programa Café Caipira E aí eu falei Tá, é aqui Eu falei Vou tentar De um mês ou dois Eu falei Ah não, é aqui mesmo Deixa eu ficar Entendeu E na verdade Eu já também Cito isso aqui Vários programas E repito mais uma vez Me sinto muito mais útil No contexto musical Profissional Falando Fortalecendo O contexto Da música sertaneja Fazendo isso Do que atrás Da viola e do violão Não cuspindo No prato que eu comi Pelo amor deus Sim, com certeza Que até então Igual você falou Você nunca vai Você nunca vai abandonar isso Porém hoje Você não trabalha Profissionalmente na música Que é uma pena Pra nós Porque se eu toco a viola É um rei da viola Eu sou apaixonado Desde quando eu vi Pela primeira vez Na viola Viu gente E aí E aí Só que É o meu xau É o meu xau Indiretamente Você trabalha com música Você tá dentro de uma rádio De um grande nome Aqui em Cuiabá Em Mato Grosso E você sempre tá lá Fortalecendo E a gente tem Né Tio Assim Opa Se foda Se foda Eu não me erro Vou falar igual Meu amigo tio Cachorro Agora no contexto De comunicação Que é o que a gente Fala profissionalmente No contexto Graças a Deus É Sertanejeiro Sertanejeiro Retalecer Isso aí Ainda mais Por conta Da pandemia E eu acho Que quem ganha Com isso Somos todos nós Com certeza Somos todos nós Cara Vamos ouvir moda Bora Tá falando demais Por isso que é ruim Gravar com o amigo Caio Vou brigar com você Ela tem que chegar E falar assim Ó Você vai cantar Vinte e cinco músicos Ela fica conversando Até agora Que eu fiz um pouco Foda demais Fazer uma moda aqui Que eu gosto demais João Paulo e Daniel Opa E eu Essa moda É uma das modas Que eu e o Vinícius A gente faz Mais em Imperfeição Assim Aí eu fiz uma adaptação Dela aqui Acho que vai ficar legal Ver se vocês vão gostar Um rock and roll É Um trem Pela pegada aí Meio moderno Outra vez Eu cheguei Tá E te encontro A acordar E me olha Com desejos Mas não me pergunta Nada Trago o cheiro De outro alguém E o sono De outra cama Mas me abraça Com ternura Jura que me ama Tenho te esquecido Os lugares onde andeis Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo Ver o que antes não via O seu encanto O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor De verdade Exalta que nariz De girafa Vai me tomando Você viu que eu tô roubada No refrão Aqui Ele é ferro Quase que eu peguei Uma manga dessa Pra te falar Eu te esquecido Os lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo Envolver o que antes Não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor De verdade De verdade Oh yeah Esse oh yeah É a assinatura do cachorrão É Rapaz Como diria Cheque Espina Espina Banda é máscara Ah mas A arte é demais Vô Tino É mais arte Que orelha de girafa É Não mas tá bom É porque Não é tanto sentido Dar o clima seco Canta fácil Pé nas costas De lourido Quatro horas de boteco Ah mas depois que esquentou o gogó Já vai embora Vai embora Fala em boteco Posso mandar um abraço aqui Rapaz Fica à vontade Com certeza Só deixa eu fazer Só um complemento aqui Dudu Porcena Dudu Porcena Brasília Dudu Porcena Ele é amigo Ele é amiguíssimo De uma irmã minha Inclusive fez uma live dela Desculpa viu Dudu Desculpa É que eu não acolheria Esqueci Eu lembrei dele aqui Ia falar Mas foi às vezes Dudu Porcena Um abraço meu irmão Não vai conhecer Dudu Porcena Ele fez a live Da Rose Borges E da Kellen Lemos Lá em Brasília Esses dias Mandou até um abraço Pra mim na live E mandou um abraço Pra você Um cara Um excelente comunicador Já foi da música também E aí fazia barzinho Voz e violão Teve dupla Cara que tem um talento enorme Dudu Porcena Eu lembrei dele Eu achei que você não conhecia Não Ixi Rapaz Quarentena faz coisa Tá estourado É Brasília Na verdade é o seguinte A gente que trabalha com isso As coisas naturais Voltando àquela coisa naturalmente Independente de pandemia ou não A gente sempre tá ligado O que que acontece No mundo da música Sertaneja Mas nada contra os outros segmentos É porque a gente milita A música sertaneja É normal Mas sou amigo de todo segmento A gente só tem a linha sertaneja Por questão profissional Escolha profissional Mas graças a Deus A gente tem um leque de amizade Pessoal do pagode Do rock DJs Enfim né E do funk Enfim Mas voltando ao assunto Aqui A gente acompanha O que vem acontecendo no mercado E a questão dos youtubers E quem abriu Né Esse caminho Nessa vertente Foi o Marcão do Blog Nejo Então Automaticamente Foi surgindo esses canais De comentários De música sertaneja E a gente acaba Que o Youtube Meio que puxa No perfil Que a gente tem O nosso histórico De pesquisa E tal E foi conhecendo E ali Comentando Um vídeo Ou outro E a gente tá Nesses grupos De WhatsApp De divulgações De escritórios Dos principais escritórios De vendas do Brasil A gente Não sei quem colocou Eu lá Mas colocaram de intruso Colocou Eu não sei Tô lá Só que na Iberne É O povo da Talismã É o Marco Mioto Até o pessoalzinho Minha boca Só os tubarões É Colocaram lá Tô lá Ninguém me tira Então Então a gente vai Acompanhar Isso é natural Sim Então assim Através dessa questão Do Youtube Eu fui conhecendo E veio a pandemia Só fortaleceu ainda mais Esses contatos Né A gente troca figurinha mesmo Conversa e tal Sobre artistas Essa questão Tipo assim Realmente muitos talentos Surgindo nesse Nesse contexto Né De uns anos pra cá E tal Né Mas é natural Isso acontecer Então é isso que eu Mas falo do boteco Você manda um abraço Manda um abraço Pro meu amigo Estevin Lá da Confraria Espaço Vivo Rapaz Verdade Esteve Eu tava lá em Goiânia Falei Esteve Eu tô querendo Dar um pulo em Cuiabá E aí Me dá uma força Cara Arruma umas datas Pra mim Falei Moça Na hora Não medi o esforço Pra poder Me arrumar umas datas Lá Eu fiz domingo passado Vou fazer esse domingo Que vem agora de novo E me deu apoio total Falei Cara Se você precisar de mim aqui Precisa de indicar Pra outros amigos De casa aqui também Pode deixar comigo Estevin Obrigado Obrigado mesmo Pessoal também lá Do Posto Bom Clima O Robson Kaká Que quer Vou fazer lá amanhã Na quinta-feira Fazer um voz de violão Lá também Obrigado pela força Pela parceria E outros contratantes Que quiser contratar O T. Luiz também Vai no Instagram T. Luiz Underline Cantor É vou tá colocando Inclusive você falou Um negócio interessante Ainda tá falando Pra cacete aqui E não tá falando Telefone É É o 65 659 É 659 99597812 Você vai colocar no Vou E vou botar no Facebook Se você não achar ruim Pode colocar Eu acho melhor T. Luiz Eu sou acostumado Falar no Instagram Mas o meu Facebook É T. Luiz O Instagram Eu vou colocar Porque através do Face Ele interliga as outras redes Eu sou linkado Nos dois É então Porque automaticamente Você puxa Porque no Face Ele já é mais completo Você dá ali Você tem Puxar o perfil do Instagram E também tem a opção Do contato Que você coloca lá Como opcional E o Face O Face também Ele é mais popular É mais popular Então o acesso É mais fácil nele Cantemos? É cantemos Ainda bem Que E o dono desse canal Que você está assistindo aí Sou eu Porque se fosse outro Ou tipo assim Uma televisão Eu estava no sal Porque aqui vai dar Oito horas de programa Hoje Não Ele falou assim Não Fazer uma hora Uma hora e meia De conversa Já tem umas duas É E vai porra Assim mesmo Vai lá nos Botecos Aô Fazer uma moda aqui Que eu gosto mais Bruno Marrone Vocês gostam? Pode ser ou não? Essa noite Eu queria que o mundo Acabasse Para o inferno O Senhor me mandasse Para pagar Todos os pecados Eu fiz sofrer Quem tanto me quis Fiz de ti Meu amor infeliz Essa noite Eu queria morrer Perdão Quantas vezes Tu me perdoaste Quanto frango Em mim derramaste Hoje o remorso Me faz padecer Essa é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso eu quero Você tá de morte Vamos beber Que é melhor Por isso eu quero Beber Muito obrigado Vou embora E eu esqueci Da roguidão Peguei alta demais Também Pode dizer se não Galope Precisava ter uma bombinha Aqui O respirador Portado Tá livre Cara Mas igual você falou E com 93 Aí São Mirzal Põe os homens Na porta ali Igual você falou Depois que a gente Vai esquentando Aí o trem vai Vai embora Mas tem que cuidar Vou fazer suas graças Depois de separar Uma caixa Uma caixa De vermetina Rapaz Bom Deixa eu mandar um abraço Aqui Vários amigos em comum Que a gente tem Não vou falar nome Porque senão A gente vai cometer injustiça A lista é grande Mas enfim É todos os amigos em comum Aí Como você veio A princípio Pra passar No máximo Pra ir embora Tipo até amanhã Já vai ficar Até semana que vem Uma mistura de trabalho E revendo as pessoas E tal Então assim Um abraço pra todo mundo Galera aí Em especial Que eu quero mandar A todas as pessoas Que nos acompanham Por rádio E nos acompanhar Em televisão aberta Por todos esses anos Que a gente faz O programa Café Caipira E falar pra vocês Que a questão Da televisão A gente E a gente resolveu Antes da pandemia Na verdade A gente ia trocar De emissora A gente saiu da TV Cuiabá E a gente ia trocar De emissora E aí veio a questão Da Quando a gente ia Entrar no ar Veio a questão Da pandemia E aí resolvi Dar uma segurada A questão Porque Televisão Tudo é dinheiro Você sabe disso Então assim Pra gente manter O horário no ar Tinha que vender Comercial E tal Então o trem Arrochou Pra tudo quanto é lá Pra todo mundo Então como é que Vende comercial Então a gente Resolveu segurar Essa estrutura Que a gente tem Pra gravação Do nosso canal No Youtube Graças a Deus É nossa Então esse material Pra gente manter O programa em si Vivo Continuando aí Respirando A gente consegue Mas em TV aberta A gente vai passar O período Mais pro final do ano Ou se até acontecer Aproveitar Porque no final do ano Me dá uma parada Geral mesmo Vou retornar Em 2021 Aí a gente retorna A TV aberta Normalmente Nosso programa de rádio Segue normalmente Porque a TV Ela é um pouco Mais operacional Mais cara E mais operacional Enfim Mas aos nossos ouvintes Nosso muito obrigado A toda a região Metropolitana De Cuiabá E através Das nossas plataformas A gente rompe Esse mundo velho Sem porteira A internet Aos amigos Cuiabanos Que moram Com esse mundo velho Afora aí Nos Estados Unidos Na China Meu amigo Josimar Lá no Japão Lá na Espanha Meu amigo Poconé Mora lá na terra do Drácula Na Pensilvânia Essa galera que mora fora Tem um amigo meu Que se tornou meu irmão E ele até Ele me ajuda No meu projeto E é o Alisson Que tá lá Em Nova Jersey Nos Estados Unidos Meu irmão Eu te amo Você sabe disso A sua esposa A sua neném Vocês torcem por mim Você é um cara Que me ajudou Eu não sei nem mensurar Quanto você já me ajudou Tanto financeiramente Como o apoio Velho Não desiste não É isso que você tem que fazer Obrigado mesmo Você tá falando da galera de fora E eu lembrei dele É um irmão que eu tenho lá fora E te amo Tamo junto sempre Isso é legal E as pessoas que na verdade Até que não gostam Tá obrigado Eu preciso falar Se não eu chegar lá em Goiânia Eu vou apanhar Um abraço pro Deison E pra sua esposa É uma empresa muito séria Lá em Goiânia Que é da Sem Limites Que é o pessoal que me veste Isso aqui que vocês estão vendo É eles que me vestem Todo show que eu vou Todo look diferente Vocês entram no meu Instagram Você vai buscar lá Sem Limites Que é o pessoal que me veste Lá em Goiânia Deison Obrigado pela parceria Sua esposa Eu sempre esqueço o nome da esposa Abraço É só pra dar disfarçada Abraço pro meu amigo Paulo César Grande PC Casa do Peão Casa do Genete E ao meu amigo Vermelhinho Mexicana Boots Aqui ó Carçado E aqui nós só não pegamos A cueca lá na casa do Peão Porque lá não vende Lá não tem Não tem Meia Carça, camisa É tudo de lá O Coca Junior também Que é o Coca Caps Também tá no meu Instagram Ele que me arruma os meus acessórios Não tem o Brahma Peps não? Tem o quiosso Top Brahma Que de vez em quando Eu preciso de uns moró Manda pra mim aqui O Coca Peps Só que o quiosso Top Brahma É dos meninos Do Ed Jaume Do João Que tá no projeto comigo Então mais de vez É eu vim na live Manda umas berita pra nós Eles mandam também E também por último Eu tenho vários parceiros E algumas pessoas Que me ajudaram Nas lives Ajudaram a avulsa Mas eu guardo Um carinho enorme por elas E aqui de Cuiabá Doutor Yuri Da Espaço Laser Doutor Yuri Foi o cara que Todas as minhas lives Ele não me negou um pedido Doutor Yuri Eu preciso dessa cota Assim se assado Vou colocar o nome Da empresa de vocês Conversar, falar A Jaqueline também Que é a gerente dele Lá da loja Do Buriti Shopping Lá de Aparecido De Goiânia Jaque, obrigado pela parceria Vou fazer aquele tratamento Daqui a um dia eu chego E vamos fazer o tratamento Da barba Minha barba é meio Perrengada Parece que eles ralam De ralar meio de pamonha É, de jeito E o doutor Yuri falou assim Vai lá que você tem Um tratamento, rapaz Aproveitar e mandar um abraço Para o meu amigo Yuri Amigo de longuíssima data A gente tem amigo Desde quando Ambos Antes de ser doutores É amigo dele De muitos anos E aí já está Um trem combinado ali Mais tarde Tem um carneiro Lá na casa dele Não gosto de fazer essas coisas Eu também não Rapaz, nem natureza De mexer com esse negócio De carneiro ele tem Não gosta não Ali, o dia que ele está aqui Ele está vendo a galinha Ele já arranca o revólver Já põe ela dentro da panela Doutor Yuri Obrigado, cara Yuri, Fernanda Beijo para as crianças Aí está tudo certo Grande abraço Vamos ouvir mais um? Bora 659 Só falar o telefone rapidão 659 9959 7812 659 9959 7812 Fala direto com nós É nós Vamos ouvir moda Vamos ouvir de 70 Para trás ou para frente O que você quer? Rapaz Se você fizer o que você não toca no show Porque você gosta É melhor ainda É exatamente É isso que eu queria Que você me falasse Fazer uns trem aqui Que eu Foi que eu comecei a cantar Junto com meu pai Manda um abraço Para o meu pai Minha mãe Manézinho Manoé Manézinho Rapaz Essa boagem é grande Depois eu vou falar do Mané O Mané está sadinho Que nem um coco E nem pegando coronavírus É só o F Não é meu filho Melão de sacaetano Tomando cerveja todo dia Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seus pedidos Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Quem é rei não perde a majestade Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme O ciúme Da roça Da roça Do pé de frango Do torresmo Que o outro boy, né? Ave Maria Aquela Aquela Fininha Fininha Vamos dar um abraço também Pro seu Olívio Ou achar o livro Não basta não Achar o livro Vai matar a hora Que ele escutar Bora sim O dia inteiro O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas nos meus sonhos De noite Te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba ou nem tira Mesmo sonhar na verdade E amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Vocês falam aí Oh yeah Oh yeah Moda boa Essa é a moda que eu gosto de fazer Desde pequeno Eu cresci escutando isso Eu também Mas eu não cresci Você cresceu Eu cresci Eu cresci Dos lados Eu também Dei uma crescida Dos lados Rapaz Bom bom Manhãzinho Lembrou do seu pai Um abraço pra ele Meu pai Meu pai faz 90 anos Em setembro agora Bicho E o homem Nós tem um grupo da família lá Todo dia ele posta uma foto Tomando uma cerveja Eu encabulo Meu pai não vai fazer Aí já virou Nós virou pro outro lado do balcão Todo ano Nós faz um check-up nele Pra ver como é que tá a saúde Certo Só que nós estamos ficando com medo Porque faz o check-up Não dá nada Ele tá 100% saudável Graças a Deus E aí ele fala Tá vendo Por isso que eu vou continuar tomando minha cerveja Faz 90 anos agora em setembro Pai eu te amo Mãe eu te amo muito Vocês sabem disso Se Deus quiser Se tudo der certo Nós vamos pro aniversário do show Em Barra do Garça A hipótese Lembra da hipótese Minha irmã Tá morando lá também Tá na casa deles Obrigado E por vocês terem Me concebido a minha vida Minha mãe Que é a minha maior inspiradora A maior apoiadora Da minha carreira Meu pai Acho que eu herdei Essa veia musical dele Amo demais vocês Pode ter certeza Que sempre vou carregar Vocês no meu coração Mas você falou Você falou um negócio Que é interessante Porque não adianta A base é dentro de casa Né Não adianta Na hora que o pau cai Foi aí Tem negócio É dentro de casa Se no caso profissional Ou no contexto da vida Se você falar pro pai Pra mãe Na verdade E realmente São as pessoas Que a gente tem que confiar Realmente Quando você vai falar Da sua vida Dos seus projetos São os seus pais Se você tiver oportunidade Se falar vai Pode isso Se não der certo Porque não era pra dar certo Agora Se você falar Vou fazer Não vai Cara Não vai Porque Se você for Você vai com a boca no arame Não tem negócio Conselho de mãe De pai Não desperdiça Porque quando eles dão É certeza É batata Não tem como Falei batata Meu irmão batata Batata Sem vergonha Eu tô ficando na casa dele aqui Batata Te amo irmão Tamo junto sempre Abriu a porta da sua casa pra mim Falei Ah esse tanto parente que eu tenho aqui Eu tenho que ficar Eu tenho que dar despesa pra alguém Eu falei com batata Não vem pra casa Enfim E é verdade isso aí Então não adianta Isso Se a sua base fala assim Vai Pode ir Eu gosto de falar Não é nem por maldade Ele não fala assim Não vai Mas não é por maldade Mas não tem Se você tem mais Você toma na orelha Não vai Falar em mãe Pai e mãe Posso fazer uma moda aqui Que fala de pai e mãe Eu vou fazer o seguinte A gente vai fazer mais um intervalinho Né Mas vai trocar essa moda aqui A gente vai pro intervalo E a gente volta em duas minutinhos Quantas horas de programa? Cara eu acho que vai dar uma hora Quase duas Eu vou ganhar de muitas horas aí Ainda bem que eu não pago pra isso Mas vai ficar bom viu gente Vai Tchau Isso fala retrato de mãe É né O nome dela é Encontrei nos meus guardados Outro dia Uma fotografia Não sabia De quem era O andaçarino Com traje de renda e fita Uma mulher muito bonita De umas vinte Primaveras Tinha no verso Uma simples descrição Filhinho do coração Pra você com muito amor Chamei meu pai E minha mãe pra perguntar Já vi minha mãe chorar Lágrimas tristes de dor Meu pobre Me abraçou Me abraçou A somça Chorei muito ao escutar A história que me contou Querido filho Não fique apreensivos Somos seus pais adotivos Mas vivemos Pra te amar A sua mãe Toda boa Te frequentava Ela dançava Ela cantava Pra poder Te sustentar Até que um dia Te beber Perdeu a voz Entregou você pra nós Pois não pôde Te criar Hoje sozinha Ela vive em um asilo Me perdoe Querido filho Foi só agora Te contar No outro dia Me levantem Bem cedinho Fui para o lar Dos velhinhos Pra minha mãe Visitar E lá chegando O meu mundo Foi ao chão Mãezinha do coração Não pôde me esperar Os céus Sobre mim Caiu seu pranto Daí fui Pro campo santo Na sua Campa Rezar Na sua Campa Rezar Fazer o que? Oi, é isso Casa do Ginete Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessões em geral Casa do Ginete Avenida Tenente Coronel Duarte 256 Centro de Cuiabá Telefone 3322-4868 3322-4868 Casa do Ginete Naquele momento especial para um café Você não vai se deixar levar por qualquer marca Escolha o café de origem superior E produzido no sul do estado de Minas Gerais O café pantaneiro tem sabor único e marcante Café pantaneiro O verdadeiramente raiz Casa do Peão Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessórios em geral Casa do Peão Avenida Tenente Coronel Duarte 215 Centro de Cuiabá Telefone 3624-5513 3624-5513 Casa do Peão Muito bem, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial Nosso muito obrigado a você pela companhia, o carinho da sua audiência Esse é o nosso programa Café Caipira Graças ao bom Deus Programa nosso, marca nossa, tudo nosso Olha o clube que não é nosso, mas é como se fosse Estou aqui com o meu amigo Tio Luiz Está no bate-papo aqui Põe papo nisso Não, aí dá para fazer uns três programas É, é um especial Eu fui comprar gelo para nós tomarmos um tereré O menino que me vendeu o gelo falou assim Cara, esse programa que você vai gravar vai ao ar quando? Eu falei, não sei Agora que eu não sei mesmo Porque eu não sei quando que eu vou terminar de editar ele Não, porque tem edição, menino Dá para gravar Cheguei aqui e falei João, quanto tempo vai ser? Não, uma hora, né? Programinha de uma hora É Mas está aqui dentro das duas Vai começar a escurecer O segundo bloco foi de 45 minutos Só o segundo Estou aqui com o meu amigo Tio Luiz Nós estávamos num bate-papo aqui, né? Fantástica E falando, na verdade Quase que a gente esquece de gravar esse bloco O último bloco deste programa Contando as histórias de bastidores aqui De shows E as amizades que a gente faz Da música, né? Isso contando Contei só das questões Dos artistas comerciais, né? Se você puxar para o lado do caipira Aí, meu irmão Não é que nós ficamos aqui até ano que vem Não dá, não Não dá, não E aí na caipiragem Aí vai na minha veia Para ser o violeiro, né? Nós gravamos um DVD Mas é violeiro E aí é aquela história Quem foi violeiro não deixa de ser Eu não estou tocando Mas nós é violeiro Mas não pendurou a chuteira, não Ah, cala Então assim E a turma da viola Um abraço aí De uma maneira Amistosa A todos os violeiros do Brasil Violeiras Também nosso abraço, né? Em nome de todas as violeiras Claro Minha querida amiga Juliana Andrade Beijo no seu coração aí E aos demais violeiros pelo Brasil Afora aí Que começar a falar que também vai até ano que vem, né? Graças a Deus nós temos um berço muito rico, né, cara? Principalmente aqui no Mato Grosso E até essa geração que está chegando aí Tem muito artista que está nascendo E o da viola também A Bruna é daqui, né, a Bruna A gente não é parar raio na questão de estar dando oportunidades, né? Como aconteceu, né? Quando você fez a formação com o seu sobrinho E entre pessoas que foi o primeiro programa de televisão Que a gente... Inclusive é o que a gente estava comentando, né? Que a primeira entrevista que Marcos Zibelucci fez em Mato Grosso Foi com a gente E entre outros Tanto a Patrícia Adriana Esse homem é pé quente Por isso que eu estou aqui, gente Não só pela amizade Mas Deus abençoar também E agora vai E aí, assim Nesse segmento Musical Então, assim A gente está falando que eu acho Desses bastidores Então é... É uma coisa que acontece naturalmente É difícil Para a gente é normal Para o meu é normal Para as pessoas não é Assusta um pouquinho Mas para nós é normal Sem falsa modéstia Sem hipócrita Soberba nenhuma Sem soberba nenhuma Graças a Deus Nesse contexto artístico A gente entra e sai De todos os segmentos aí Tanto como contratante Que a gente sabe Quando ele travesti o Danilo O Danilo Rafael Da vez passada E a gente, graças a Deus Por conta do destino A gente conhece os dois lados da moeda Na questão musical Sim E você conheceu um pouco disso Tanto na questão produção Hoje você Na parte do... Como artista Então é isso aí O importante é É estar no meio No meio da... A Fordonga Mas não larga o osso fácil não Agora que eu cheguei no Tutano Agora que eu não sorte Ai ai Agora que você emagreceu Você quer engordar de novo Eu perdi um menino Eu tinha um menino dentro de mim Mas esse menino era criado né Ele já era adolescente Eu tive uma fase De emagrecimento Assim Eu... Eu... Foi normal Foi... Como disse Foi parto normal Não foi cirurgia E aí... Mas eu perdi Eliminei 68 quilos Só não pode achar né Em 3 anos Eu já falo que eliminei Porque se eu falar que eu perdi Eu posso achar E aí eu... Agora eu tô conseguindo Manter o peso E me reeduquei E me fiz uma reeducação alimentar É... Do meu jeito E tá dando certo E bom Torço pra que continue assim Continue assim Bom amigão Nós estamos nesse último bloco Desse programa Já mandamos abraços Já mandamos beijos Mandamos até o que não der Pra gente demais É... Vamos ouvir moda Bora então Vamos lá Falando do Marcos Bellucci Vocês gravaram a canção Do nosso saudoso Marciano Que eu... Todo show que eu faço Eu faço questão de fazer Que eu gosto demais Vamos ouvir então Ó lá Pensa no bolerão bruto Essa bicicleta tá com os parafusos frouxos Claro Tudo bem Pode ir Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até no portão De hoje em diante Amigo Só abraço e aperto de mão Finaliza nosso caso Entre nós tudo acabado Porta aberta para choridão Eu não peço pra você ficar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente só se dana Faz promessas de cama Joga o jogo da sedução Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventuras Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou o seu ombro amigo Só não conte com coração Tudo bem pode ir Eu aceito a sua decisão Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até no portão Te acompanho até no portão Bota aberta para choridão Eu não peço pra você ficar Nem mais um minuto Nem mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente só se engana Faz promessas de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventuras Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou o seu ombro amigo Mas não conte com coração Coração Ele vai cantar Oi, é isso Oi, é isso E você tá cantando aqui Eu tô cuidando do meu melhor amigo Só que o meu amigo do gordo É o botão do imbigo, né, Jamal? É uma arma Isso que eu tava achado É aqui e no peitinho aqui, ó É Peitinho de polpa aqui também Esquisei rebentar uma arma Não, mas eu ainda tô de boa É que você não é Você vai provar a camisa Eu chego na casa do peão Na casa do gênio Quando eu vou carçar uma camisa Na hora que eu coloco ela assim Ela fala, tá bom PC, né Ou os meninos O Marcioninho O Manel O Juninho Ela tá bom Não tá bom não Pega o banco lá pra mim E tem que ser aquele Tem que ser o cachote Aquele cachotinho Aquele que você fica assim Pra ver 50 É porque eu costumo dizer que gordo Eu não sou gordão Gordão Eu sou gordo É Eu não sou gordão Você nunca foi gordo Gordão Eu sou gordo Você é fofinho É Mas é igual aqueles papos A gente fala Uns fala papo de peru Outros fala balão Dia aniversário de criança Quando fica meio Meio buchinho Aí você aperta ali embaixo Ele infra em cima Aí você aperta em cima Ele infra em baixo Gordo é assim, né Gordo é assim Gordo você aperta aqui A papada velha Chega É doido E esse teste da camisa Tem que ser feito O pessoal da Sem Limites Que me veste Até eles sabem Essa camisa Tá meio folgada Mas não tá não Não é que eu sento Fica belezinha Em pé fica até bom Mas a hora que senta Ela fica justa Sentou ela dá uma rochada Ela dá uma sentida Bem aqui na costela Aqui Na parte do quadricostal Aqui Eu tenho uma jibói aqui Que ela não me abandona nunca Aqui é uma Aqui é uma borracharia inteira Entendeu? Pileu, né Rapaz, como é que não fica, gente? Eles tão vendo como é que é A gente começa a conversar Igual você falou Avisar Queimou a carne aí E outra Corrente da bicicleta Tá com forga Tá com férias, né Passou o bicicleta Passou o cara com a motoca Correntou Tá batendo mais que o Antes do senhor Tá queimando a carne aí No futebol Aí esse daqui vai dar 50 minutos Não, você se vira Dá seu pulo Vai de tarde Ainda bem que o nosso canal No YouTube é ilimitado Rapaz, eu sou da É porque que a gente Não podia Opa Opa Sai cachorro Sai cachorro Eu sou do tempo Que era só 15 minutos A gente cortava os 15 minutos 15 minutos 15 minutos Nossa Mas era como era Mas a programa de televisão Na televisão aberta É Então a gente Era uma hora de programa Então ainda cortava, né Mas aí com o passar Não demorou muito tempo Não O YouTube liberou Pra gente colocar Os vídeos Acima de uma hora, né Mas foi muito rápido Graças a Deus Até Alguém aí da direção do YouTube Olhou pra gente com bons olhos, né E eu acho que até por causa do segmento, né Do tipo do material que a gente apresenta Ao contrário do que muitas pessoas pensam Há muitos anos E sempre foi assim O YouTube não deixa ir qualquer coisa pro ar É É um filtro muito Tanto que quando você vai carregar o vídeo Ele fica processando Porque tem um fórum Eu não sei como que funciona essa questão É um filtro muito 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 eficiente Porque até nas lives Quando eu fiz as minhas lives O meu diretor de vídeo falava Ó Palavrão não pode Tomar cuidado É Fala Intimar Como fala intimar não É Influenciar as pessoas Aí que ele bebe de alcoólico Também não pode Então eles tem esse filtro E isso é bacana, cara Porque, né Filtro é muita coisa ruim Pra ir ao ar Igual você falou É coisa de qualidade Se você faz live, por exemplo Facebook Se você usa em transmissão Você usa imagens de uma TV fechada Que você teria que pegar É Tá falando de pessoal assistindo futebol Você usa imagens de algum jogo de futebol Que é exclusivo Um canal específico Como a Fox A ESPN Alguma coisa Se você fizer essa transmissão Quando você termina Você até faz a transmissão Mas quando você encerra ela Ou eles te dão a opção de cortar aquele trecho Ou derrubar Derrubar tudo Aí vai de cada um Tanto que o César Menotti Primeira live deles Virou o que é trupé, né Mas eu acho que acabou dando certo Depois eu andei vendo Não sei o que Eles voltaram Conseguiram voltar É Não sei se vou Deram editado e voltaram É Mas enfim A gente tá aqui E Então tá tudo certo Só falou de manga Abraço pros outros Chuvaco Cantamos bem pouco Derrubou não Conversar nada Conversa pouco Isso que não tomou nada Só tereré Imagina Mas enfim A gente tem lá o nosso canal E eu espero em breve Esse pessoal não tá olhando Com tantos bons olhos No nosso canal No IGTV ainda Que a gente só tem 15 minutos Mas assim Mas em breve logo A gente vai ter a liberação Do IGTV Porque eu gosto De colocar os produtos Em todas as plataformas Hoje em dia é isso Não tem conta Então as vezes a pessoa Tem um acesso no Instagram Pela mobilidade do celular E aí eu coloco IGTV Mas aí eu coloco um trecho Como vai um trecho É um trecho mesmo É porque até então Não tem perigo É no IGTV Depois os outros que quiserem Ouvir o resto da conversa E vai valer a pena Vou rir demais Vamos lá 659 99597812 Opa Fala direto com nós mesmo Deixa eu mandar um abraço Esses aí eu vou ter que mandar Porque eu lembrei agora E eu vou falar Senão vai ficar meio esquisito O Galo Nós falamos do Galo Não vale nada Mas Galo Murilo Foi aniversário dele Até umas duas semanas Me chamou rapaz Eu não estava aqui Mas eu tenho vontade de ir Eu tenho Eu tenho quatro amigos Do Facebook É o perfil 1 Perfil 2 Um paginador que me lembra Como é que lembra? Tanto de gente que eu conheço Não, não Você Cachorrão Inclusive eu vou pegar uma ressalva Você estava falando do seu programa E da qualidade do material Que você trabalha Eu vejo poucas pessoas Fazerem isso Eu não vou deixar passar batido No meu espaço aqui não Em nome de inúmeros artistas Aqui de Mato Grosso E tanto do Brasil Que quiser conhecer E conhecer o Mato Grosso E ter um porta voz aqui Que é um cara que sempre levantou A bandeira do sertanejo Que está no sangue dele Igual ele falou Não tem como parar Nunca vai parar Vai morrer assim É você que sempre dá Essa porta que abre pra gente Que é necessário Eu preciso disso Eu preciso dele Não é porque é meu amigo Não que eu estou falando Estou rasgando seda Eu consigo abrir espaço Com o concorrente Eles não fazem isso comigo Mas não estou nem aí Mas eu Vem gravar comigo E ligo pro concorrente Atende fulano pra mim Por favor Exatamente Não é porque é meu amigo E também não preciso puxar saco Porque nós é irmão Mas é um cara que sempre levantou A bandeira do sertanejo Carrega isso O artista que tem qualidade Que quer mostrar seu trabalho Procure esse homem Procure esse homem Porque esse homem Além de ser uma pessoa de luz Uma alma que Já está o lugarzinho dele lá Tomara que demore uns 70 80 anos pra poder ir Perturbar muita gente Mas Deus já está olhando Esse rapaz aqui na terra É um irmão que eu tenho pra vida E eu te agradeço Em nome de todos os artistas Do Brasil Que faz de coração E querer fazer um trabalho Uma divulgação A gente faz Porque como a gente é da cozinha Da música A gente sabe do que a gente passou Exatamente Então eu sei das dificuldades lá atrás Costumo falar aqui Como nós temos liberdade Pra falar Nada contra quem cobra jabá Boa sorte pros seis aí Mas eu faço é pela camisa mesmo Exatamente Eu É porque A gente sabe quanto que custa O produto Talvez o cara é jabazeiro Tem que é jabazeiro Porque É jabazeiro mesmo Tem que cobra Porque tem que manter a estrutura Isso Mas cada um Com o seu engradado Tá tudo certo Né Na paz De boa Eu tô tranquilo Eu durmo em paz Põe a cabeça no travesseiro Dormo tranquilo Duma raladinha um pouco mais Mas estamos aqui Pela camisa do negócio A gente sabe como é É discordade E é por aí Que você falou aí Que a gente faz É justamente pelo amor A camisa Tá no sangue Por tudo Tá no sangue Pelo contexto Obrigado pelas palavras aí Obrigado mesmo É básica obrigação minha Falar isso É Depois eu pago na cerveja Não é pra falar Vai cortar Vai cortar O único combinado aqui Gente Vocês que estão vendo aí Né É só o horário Pra gravar só É Só E assim O horário pra começar Porque pra terminar Pelo jeito Já tá escurecendo Se você espirrar Saúde Tá Bom tio Vou aproveitar o gancho aqui Realmente Já estamos Explodidos Nos horários Mas eu quero agradecer Muito obrigado Você tá aqui Não precisa nem falar As portas estão sempre abertas Eu que agradeço Precisar Imensamente Só não arrumo a foie de cheque Pra você que acabou A foie do talão Não E eu tava precisando Tô precisando voltar pra Goiânia Com um bofovinha no bolso Mas não vai ter jeito não Se as mangas tivessem Na hora que eu for embora Semana que vem Eu pego uma sacolada Que já tá de bom tamanho Obrigado mano Eu que agradeço Tamo junto Conto comigo Sucesso O seu espaço Agradeço A todas as pessoas Que abriram a porta Novamente pra mim Aqui em Cuiabá Em Mato Grosso Eu sempre falo Eu sou goiano Mas metade do coração Tá aqui Porque eu vivi Uma grande parte Da minha vida aqui Como nós falamos E eu tenho um carinho Enorme por Cuiabá Por Varja Grande Amo essa terra Vou tá sempre voltando aqui E obrigado A cada um de vocês Que me receberam Com todo carinho E pode ter certeza Que vou incomodar Muita gente Como você falou Eu não largo o espaço 2021 vai ser um ano Abençoado pra todos nós Vamos colocar Somente Não vou falar Como coisa ruim não O 2020 Por conta da pandemia Mas o aprendizado De 2020 Eu acho que Temos que No contexto aí Trágico Temos que tirar proveito Pra nossa experiência Pra nossa vida Com certeza A gente não deixa De falar aqui A solidariedade As pessoas que Que se infectaram Podemos falar Pode Você que se recuperou Você teve Graças a Deus Eu tive essa infelicidade Você foi Eu fui convidado Eu fui convidado Na verdade Você Eu mantive meus 14 dias Você foi convideiro Foi convideiro Enfim Graças a Deus Tá bem As pessoas que Por esse vírus Passaram Eu graças a Deus Estou me cuidando Ao máximo Porque tem uma senhora Lá em casa Que é meu tesouro Que eu cuido Demais E claro E solidariedade Também As pessoas que perderam Seus entes queridos As pessoas que a gente Perdeu de amizade E que Deus conforte A família de todos E Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz Então um abraço Um beijo pra todos A gente vai embora Mas antes vamos falar Com o telefone de contato Quem quiser contratar Prefeitos Presidentes do sindicato rural Proprietários de casas De shows Despedida de sorteiro De casado Entenda de cachorro Faz o que você quiser Matança de galinha Pode chamar nós Entendeu? Assar um churraco Eu levo o fósforo Chama lá no 065 9 9 9 5 9 78 12 065 9 9 9 5 9 78 12 E vai estar o facebook No rodapé Isso O facebook vai estar lá também Gente muito obrigado Quase que eu engoli um Sei lá Passou uma berna voando aqui Sei lá Gente muito obrigado Eu acho que foi Desenvolve de queimada Mas enfim Nossa muito obrigado A cada um de vocês Tá caindo aí Muito obrigado A cada um de vocês Pela companhia O carinho da audiência Desculpa Nós falamos realmente Demais desse programa Mas não tem como Não falar A gente conversou aqui É uma amizade Na verdade Todo programa É essa Converseira Na verdade É resumindo Não tem como As pessoas que a gente recebe 98% São pessoas que a gente conhece De uma história Inteira De todo mundo E dessa vez E dessa vez Não foi diferente Foi até mais A gente pede desculpas A você Mas se Deus quiser Em breve a gente retorna Com mais um programa Agora sim Efetivamente a gente se afasta Por conta da legislação eleitoral E provavelmente logo após as eleições A gente retorna com o nosso programa Muito obrigado A cada um de vocês Se inscreva no nosso canal Lá no Youtube Programa Café Caipira Inscreva lá no canal Ative o sininho Lá tem quase 400 programas gravados Olha aí Olha aí pra vocês verem Olha a história desse homem São quase 400 São 300 Cara eu consigo Acho que Eu tava olhando lá De programas gravados O Odair Terra Que tem 20 e tantos anos de programa Tem 380 Acho que eu tenho 13 pra 12 13 pra 13 pra 14 anos de programa De Café Caipira Eu tenho quase 400 De programas gravados Tem mais que ele Que tem mais tempo Proporcional Proporcional Então a gente Sempre vai lá Fred e Gustavo Você vai ver Todo mundo novinho Sem cabelo branco Triparada dura Tem um pessoal lá Passou Um tá de tio Luiz e Vinícius Tem uns gordinhos lá Era nós Tem um povo lá Tem um tá de cachorrão Lá no meio Lá perdido Enfim Muito obrigado A cada um de vocês www.programacafecaipira.com.br E assim a gente vai embora Ouvindo o que? Vamos ver uma atualzinha Que as vezes os contratantes Fala Vocês viram e só tocam Moda antiga Por mais que eu Que eu mais goste Vamos fazer uma atual aqui Também que tá estourada Lá em Goiânia Nossos amigos Zé Neto e Cristiano Mas eu gosto das atuais As que tem conteúdo Sim, claro Eu gosto Mas tem umas que não dá Pra escutar Não dá não É uns baraberia da vida Que Deus me diga Não vou nem falar nada Nem conheço esse povo aí Não, precisa Precisa conhecer não Gente, vamos embora Tchau Mais um comecinho de noite Eu me adaptando Na nova rotina Já falei pro coração Mas com isso não Esquece essa menina Vou seguir a vida Dar mais uma volta E no primeiro ponto Em que eu encosto E num barginho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu o copo Doeu Doeu Oh, se doeu De encontrar assim do nada Com a boca afestada De outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada vez foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Chorei Chorei Mas não olhei Pra trás Oh, meus amigos Renato e Cristiano Sim Mais um comecinho de noite Eu me adaptando Na nova rotina Já falei pro coração Mas com isso não Esquece essa menina Vai seguir a vida Dar mais uma volta E no primeiro ponto Em que eu encosto E num barginho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu o copo Quem sabe em casa vem assim Doeu Oh, se doeu De encontrar assim do nada Com a boca colada Do outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada vez foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Chorei Mas não olhei Pra trás Não olhei pra trás Obrigado, gente Obrigado, Café Caipira Obrigado, Tch Obrigado, Cachirrão Tamo junto, irmão Gente, sucesso pra todo mundo Tchau Até mais Tchau, tchau Programa Café Caipira Oferecimento Café Pantaneiro O Verdadeiramente Raiz Erva Mate Tereré Castelhana Podium Veículos 999-62-7702 Mexicana Boots Casa do Peão e Casa do Ginete E Paraná Produtos Agropecuários 3682-7202 Em tocar Coisas E Paraná Produtos Agropecuários O Verdadeir apprentice E Paraná Produtos Agropecuários Exceán Fe voleibur ABlado Be A A Produz Caimos A A